Música O gênero FPS no começo dos anos 90 foi uma explosão depois que saiu Doom. Dezenas de outros títulos faziam sucesso tanto nos PCs quanto nos consoles, mas infelizmente por toda a década dos anos 90 até o começo dos anos 2000, eu negligenciei esse gênero dos videogames por puro preconceito. Mas quando eu fiquei mais velho da adolescência até a fase adulta, mais precisamente quando saiu dos consoles de sexta geração, os famosos 128 bits como chamávamos na época, como Dreamcast, Xbox, Playstation 2 e Gamecube, passei a dar atenção a esses títulos e passar a jogá-los com maior frequência. Daí voltei a jogar os clássicos da época que eu negligenciei por tanto tempo. Eu até conheci esses games por ver meus amigos jogando na locadora na época, mas hoje vou falar de 5 jogos que eu acho os melhores FPS do Sega Saturno. Bora lá e chega de enrolação. O primeiro jogo escolhido para iniciar este top é o Quake para o Sega Saturno. Uma convenção quase que impossível só do fato dela existir por si só é espantoso. O jogo nem sequer deveria rodar no console da Sega, mas por algum motivo, o pessoal da Lobotomize Software conseguiu colocar o jogo rodando perfeitamente. Amplamente aclamado como um dos maiores jogos de PC, Quake chegou no Sega Saturno em grande estilo, com 32 níveis, incluindo 4 níveis exclusivos de Saturno. Consequentemente, todos os níveis de Quake tiveram que ser totalmente reconstruídos para o Sega Saturno. Os assombrosos ambientes tridimensionais com autênticos inimigos poligonais em 3D, efeitos luminosos dinâmicos com som altamente ambiental, combinaram entre si para proporcionar uma experiência de jogo indispensável. Duke Nuke 3D é um dos melhores tiros em primeira pessoa do Sega Saturno. Se consagrou na geração 32 bits por inovar o gênero FPS, dando ao jogador uma maior liberdade, e é claro, os gráficos inéditos como marcas da bala nas paredes e na parte sonora com frases inesquecíveis de Duke, que lhe vão garantir boas risadas. Uma das montagens dessa versão era que os produtores utilizaram uma engine própria. A Lobotomize Software conseguiu implementar um sistema de iluminação dinâmica, além de entregar alguns efeitos mais bonitos, o jogo ainda foi um dos poucos a aparecer no console que fazia o uso do Netlink, que possibilitava a realização de partidas multiplayer através da internet. O Slave, também conhecido como Examine na Europa, e Seikeri 1999, faraó Fokusetsu no Japão, este jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Lobotomize Software e publicado pela Playmates Interactive, E você é um especialista das forças armadas, enviado para investigar os acontecimentos estranhos na antiga cidade egípcia de Karnak. Logo, você aprende que os invasores são alienígenas, com a propriação de mumificar humanos vivos e tomar o lugar para eles. Você tem que lutar com níveis cada vez mais difíceis, um elenco inacreditável de monstros, o jogador irá deparar com múmias, soldados de Anubis, escorpiões demônios, e o objetivo do jogador é derrotar Ramses. A múmia que possui o controle de todos esses demônios. Nessa versão de Sega Saturno, a munição e itens de saúde são lançados por um inimigo aéreo que permanece no ar, em vez de cair no chão, como na versão Playstation. Existem power-ups exclusivos no Saturno, como o olho que tudo vê, a invencibilidade, o impulso da arma, também exclusivo do Sega Saturno, e a capacidade de impulsionar a bomba, que é semelhante aos foguetes em outros jogos de FPS. Apesar do título, Alien Trilogy não é a recriação jogável dos três primeiros filmes do Alien. Você é a Ripley e é a história nova inspirada em elementos da trilogia dos cinemas. O enredo é contado através de instruções de missão entre os estágios. Mas, como em Doom, o enredo se torna amplamente irrelevante. A única coisa que você precisa saber é o objetivo do estágio. Fora isso, você pode ignorar com segurança a história. A jogabilidade é parecida com os primeiros Doom. A munição é abundante. Não há razão real para evitar os inimigos. De fato, ao tentar evitar o Xenomorphos, é provavelmente a pior coisa que você pode tentar. Pois, eles são muito mais inteligentes do que você, são capazes de desviar de tiros e rifle. E podem tirar muito dano de você, depois de te acertar. A única maneira de serem mais letais seria se seus cadáveres sangrarsem ácido. Enquanto o kit médico são escassos, e é daí que vem o verdadeiro terror. Este jogo fica sadicamente difícil. Quanto a experiência audiovisual, Alien Trilogy acertou em tudo. Os visuais são nígitos. Mesmo um Saturn, a distância limitada da visão, apenas contribuiu para a atmosfera do jogo. O design de som é perfeito. A música minimalista melhora o humor. E os efeitos sonoros do rifle, de pulso, rastreador de movimentos, até os gritos de gelar o sangue do Xenomorphos são perfeitos. Na verdade, este jogo oferece uma atmosfera alienígena melhor que Alien Colonial Marines. E Alien Trilogy é essencial para quem gosta da franquia Alien. E jogos de tiro em primeira pessoa. Até mesmo jogos assustadores. O jogo pode ter sido amplamente esquecido nos últimos 20 anos. Mas ainda é um excelente título da franquia. A série Eretic Hexen é uma série da Rave Software em cooperação com a ID Software. Com a exceção de Eretic 2, os restantes dos jogos da série são FPS. Com temática medieval, com ênfase bem maior na exploração e na resolução de puzzles. Do que propriamente a Carnificina Pura, que era muito popular na época. Em Hexen, as aproximadades do gênero em RPG e FPS são um pouco mais evidentes. Com a possibilidade de escolhermos a partida um dos três classes. Lutador, Mágico e Clérigo. Como era de se esperar, as diferenças entre as classes tem pontos fortes e fracos entre si. O lutador é a classe com mais pontos de vida e tem um melhor ataque. Mas grande potencialmente das suas armas está no combate corpo a corpo. Embora ainda tenha uma outra arma. Mágico é o oposto. Mais frágil, tem um poder de ataque pior. Em contrapartida, tem as melhores armas do jogo. O Clérigo fica no meio termo dos outros dois, sendo uma classe mais balanceada. A classe que possui um arsenal de quatro armas exclusivas. Mas compartilha de um arsenal ainda maior e variado de power-ups. Que vão sendo adquiridos ao longo do jogo. Nestes habituais regeneradores de vida. Equipamentos de armadura, escudos, granadas, mágicas. Itens que teletransportam o jogador ou inimigo. Invencibilidade até a capacidade de voar. Galera, se vocês quiserem conferir mais jogos de FPS do Sega Saturno. Dá uma olhada no canal do Tio John. Lá ele fez um vídeo sobre todos os FPS lançados para o Sega Saturno. Deixarei o link neste vídeo da descrição para vocês darem uma conferida depois. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever. Ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. Valeu, falou. Até a próxima. Fique com Deus. E fui. Fui. Fui.